Ei David LP, o mais bravo de SP Aumenta o sol, que eu vou te contar uma parada Te mostrar os ninja da quebrada Passando de alta cilindrada, olha lá Passadão, pleboizada, não entendi nada BMW encomendada, foi parar logo na mão dos pralha Entrou na chapa, a sala do Insta BB Te apresento o áudio de SP É nóis que troca a noite pelo dia É nóis que troca de moto nas fias E só não vai pagar pra ver Cena de filme no SBT Momento certo, madruga sombria Buscamos outro enquanto cês dormiam Se é povinho, fala mal Não importa o bem que tu vai fazer Quadrilha, fantasma, toque, terapia Agora chegou nossa vez de viver A quebrada tá o fluxo O ano todo o ritmo de Natal Seja na norte, leste, a oeste Seja em Guarulhos, toda regional Os drake vai assombrar Cabalo de Troia parando o sinal E aqueles que não botavam fé Deu menor ralé de foguete no grau Favela City, amo mais que tudo Nos pião noturno Desbravando os mundos Dona Maria, chora de alegria Ao ver nós conquistar o que o governo não permitia Favela City, amo mais que tudo Nos pião noturno Desbravando os mundos Dona Maria, chora de alegria Ao ver nós conquistar o que o sistema não permitia É mais uma do Pavelinha É o LP, o Pavelinha Alô, tem o GLP Tipo aquele tênis antigo lá no LP Que chute, moleque